Será que existem sinais que o universo nos envia para nos dizer se estamos prosperando ou não? Se você será rico, próspero, abundante no futuro ou não será? Bem, através dessa conversa, eu vou compartilhar sete sinais que você precisa ficar atento, atenta, de que você está, sim, manifestando a prosperidade. E são sinais mais simples do que parece. Então, fica aqui comigo que eu vou compartilhar quais são. Bem, a primeira coisa a destacar antes de revelar quais são os sete sinais é que a prosperidade é natural. Provavelmente você já deva ter ouvido isso em algum momento. Logo, estes sinais, conforme você avança em autoconhecimento, se tornarão naturais também para você. Se a prosperidade é natural e você já nasceu naturalmente próspero, próspera, podemos dizer que a prosperidade não é algo físico, mas sim um estado interno, não é mesmo? Eu tenho uma definição de prosperidade que pode contribuir na nossa conversa, que é a seguinte. Prosperidade é a liberdade para crescer abundantemente em todas as áreas. Bem, prosperidade você aceita, pois ela é natural. E a riqueza, que muitos confundem com prosperidade, você conquista, você corre atrás, você vai lá e ganha. Nessas duas situações, existem sinais de que você está se aproximando de uma ou de outra. E quando você se atenta para estes sinais, você poderá amplificar ainda mais o que você já tem feito para se aproximar ainda mais da prosperidade e riqueza. Tem mais coisas que eu gostaria de te falar sobre isso, que eu só falo para alunos e mentorados, que são questões mais profundas e não é tão simples de explicar em uma conversa rápida como essa. Mas se você tiver interesse em aprender com mais profundidade sobre este tema, eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição de um conteúdo gratuito que eu fiz, justamente para te ajudar a desbloquear sua prosperidade. Se você tiver interesse em ter acesso a este conteúdo gratuito, o link está logo aqui abaixo. Beleza? Bem, agora que você entendeu o que é prosperidade e o que é riqueza, resumidamente, que é um estado interno e não externo, a prosperidade, que é a liberdade para crescer abundantemente em todas as áreas, eu vou revelar os sete sinais. Antes disso, deixe o seu like neste vídeo para o YouTube entender que este conteúdo é relevante, é o seu patrocínio, é a sua forma de contribuir com este trabalho. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, dessa forma você não vai perder nada que será compartilhado. Eu estou também no Instagram, arroba canal Misael Michel. Está passando aí na tela. Bem, o sinal número um é, anote isso daí, sentimento de merecimento. O que é isso? Um dos sinais mais importantes de que a prosperidade está se tornando sua amiga é o sentimento de merecimento. Por mais que você não tenha dinheiro para comprar aquele queijo especial no supermercado, que você, toda vez que você vai lá, você fica namorando ele, você não olha para aquele queijo com o sentimento de que está caro, ou que aquele queijo está distante, que não é para você e por aí vai. Mas você olha para aquele queijo especial e diz o seguinte, hoje eu não vou te levar, mas em breve eu vou. Foi isso que aconteceu comigo. A história do queijo é real. Assim como as roupas, calçados, acessórios de qualidade que eu comecei a comprar no início da minha traditória, quando eu comecei a prosperar. Tenha isso bem claro na sua mente. Você não ter dinheiro agora é como você está. O sentimento de merecimento te faz enxergar além de como você está. Isso é um ponto que pode ser trabalhado, pois vem das suas crenças, da sua programação. Tudo que for crença limitante, crença de não merecimento, você pode tratar, pois está na sua programação. E isso nós podemos mudar. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre. Bem, o segundo sinal é ter consciência de prosperidade e abundância. Eu vou explicar aqui resumidamente do que se trata isso. Bem, a pessoa que tem consciência de prosperidade e abundância, ela aceita e enxerga a verdade de que o universo é um lugar potencialmente abundante e próspero. Ninguém precisa perder para você ganhar, pois existe uma perfeita harmonia. E quem aceita e vive essa harmonia, enxerga um universo de possibilidades gigantesco. Deixa eu mostrar uma coisinha para você. Depois eu mostro. Terceiro sinal, o que é? É a pessoa que aceita a verdade de que o dinheiro, assim como a riqueza, não é bom e não é ruim. É você quem dá significado ao mesmo. Então, se você é capaz de enxergar o dinheiro como uma ferramenta, uma ferramenta de troca que pode contribuir e abençoar, é um sinal de que você está assumindo a prosperidade. Por mais que essa nota aqui de um dólar, olha aqui, ela tem uma pirâmide, uma pirâmide aqui, muitos levantam uma série de questões em cima dessa pirâmide, que existem pessoas ganhando, que existem tantas pessoas perdendo, porque existem algumas pessoas ganhando. Largue de mão desse tipo de pensamento. Pois quanto mais você pensar sobre isso, mais o seu subconsciente encontrará oportunidades no exterior para validar isso que está aí dentro. Para mim ganhar, você não precisa perder. Então, o dinheiro, ele é uma ferramenta que pode contribuir e abençoar. É um sinal de que você está assumindo a prosperidade. Quando você enxerga o dinheiro não mais como um vilão. É você quem dá o significado para o dinheiro. O dinheiro não tem significado nenhum, assim como uma faca. Você pode usar uma faca para descascar uma laranja, se deliciar depois com a laranja, ou senão você pode usar essa mesma faca para matar uma pessoa, não é mesmo? A faca não é boa nem ruim. É uma faca. Você dá um significado para ela. Quarto sinal. Os problemas são os nossos melhores amigos. Eu sei que, ao ouvir isso, muitos podem indagar e dizer que não há sentido em ver beleza nos problemas. Mas preste atenção no seguinte. Preste atenção nisso que eu vou te falar. Você só tem a sabedoria que você tem hoje porque, em algum momento, você passou por dificuldades. Não é mesmo? Essas dificuldades te deixaram mais forte, mais afiado, mais atento, mais sábio. Não foi assim? Todo mundo tem desafios. Você, eu... Se você não for capaz de aceitar isso que foi dito como uma verdade, faça um exercício muito simples, que é o seguinte. Toda vez que um novo desafio surgir, um novo problema, faça-se a seguinte pergunta. O que este desafio ou o que este problema quer me ensinar? Toda vez que um novo desafio, um novo problema surgir, faça-se essa pergunta. O que este problema, o que este novo problema quer me ensinar? Essa pergunta mudou a minha forma de enxergar os meus problemas. Então, apenas faça. O quinto sinal, qual que é? Você não enxerga mais as pessoas ricas e prósperas como inimigas. É o mesmo caso do dinheiro. Você não enxerga mais o dinheiro como um inimigo, como um distante. Se você está atualmente quebrado, é como você está. Não desrespeita a sua capacidade de atrair o dinheiro. O que nada mais é atrair é conquistar, fazer dinheiro. Não ganhar dinheiro. Então, tira esse verbo daí de ganhar, o verbo ganhar. Tira isso da tua cabeça porque isso não existe. Se você quer mais dinheiro, você deve fazer mais dinheiro. Entendido? Então, dentro do que nós estamos discutindo aqui, sobre pessoas prósperas e pessoas ricas. Elas não são inimigas. E a partir do momento que você enxerga essas mesmas pessoas como não estando distantes, não sendo melhor do que você, que são pessoas normais, passam pelos mesmos problemas, têm os seus desafios, fazem cocô, fazem xixi. Você está assumindo que você pode chegar no mesmo estado que essas pessoas estão. Bem, a única diferença é que essas pessoas estão onde você ainda pode chegar. Quem sabe, porque elas sabem coisas que você ainda não sabe. Mas você pode aprender. Pessoas ricas e prósperas não são inimigas. Lembre-se que você repele tudo o que você despreza. Se você despreza essas pessoas, pessoas ricas, prósperas, ou pensa que essas pessoas são melhores que você, que elas estão distantes, que você nunca será como elas são, você estará repelindo oportunidades para se tornar como elas são. Então, admire, aprenda, modere essas pessoas. Entendido? Sexto sinal, prazer em contribuir. Isso é o máximo. O universo, ele é naturalmente próspero. Ele é naturalmente também generoso e contribuidor. Não existe escassez no plano da criação. Os únicos lugares que existe falta são os lugares onde o homem entrou lá e fez cagada naquele lugar. Pois ao homem foi dado domínio sobre a terra. Se você sente um desejo muito grande de contribuir, de espalhar o que você aprende, de semear o que é bom, de abençoar sem esperar nada em troca, isso é um grande sinal de que a prosperidade está fluindo em sua vida. É por isso que eu vivo dizendo aqui pra você, se você gostou do que foi dito, se você está extraindo algo de bom daqui, compartilhe isso. Deixe seu like e compartilhe. Eu não estou pedindo dinheiro aqui pra você. Estou pedindo pra você contribuir através do seu compartilhamento, através do seu like, através do seu comentário. Escreva aqui o que tem feito sentido pra você. Isso pode parecer algo bobo, quem sabe algo muito pequeno. mas você compartilhar aquilo que tem feito sentido pra você, a partir do que foi compartilhado, isso pode fazer sentido também pra outras pessoas. Então, sempre compartilhe o que você aprende. É um baita de um exercício. Isso vai te ajudar ainda mais a fixar o que você aprendeu. Legal? Sétimo sinal. Último e não menos importante. Atitude mental positiva. Essa é uma das lições mais importantes que eu já aprendi. Inclusive, eu aprendi com o Napoleão Hill. A pessoa que tem uma atitude mental positiva, ela tem uma visão clara do que realmente quer da vida. Ela é grata nas pequenas coisas, ela joga o jogo da vida pra vencer, e não mais pra não perder, que existe uma diferença, jogar o jogo da vida pra vencer, versus, né? Jogar pra não perder. Mesmo que ela não alcance tal meta ou objetivo, ela sempre enxerga o lado positivo, e trabalha seus pontos fortes com o que tem naquele momento, pra fazer novamente com mais sabedoria. Ela entende que o que importa não é a chegada, mas sim o caminho. A chegada, apenas as pessoas tolas se preocupam com a chegada. As pessoas inteligentes, as pessoas que vivem uma vida de fato próspera, uma vida rica, elas se preocupam, e não é que se preocupam, elas vivem o momento, elas vivem o caminho. Ela aceita a verdade de que não existe perda. Ou ela ganha, ou aprende. Ela nunca perde. Isso faz sentido pra você? Eu posso dizer que ter uma atitude mental positiva é uma das características mais importantes que toda pessoa com mentalidade próspera adquiriu. Eu poderia citar mais características ou sinais que estão antecedendo a sua prosperidade. Mas isso levaria mais tempo. E como já foi dito, não há como explicar tudo o que eu gostaria de explicar num vídeo relativamente curto como esse. Então preste atenção. Se você não enxergou todos estes sinais ainda em você, você pode trabalhar nisso. Lembre-se que tudo começa na sua programação mental. Você enxerga o mundo ao seu redor de acordo com o mundo interno que você já vive. Existe uma forma muito simples, mais rápida e eficiente de você trabalhar na mudança da sua programação mental. Reprogramar a mente, ativar o seu estado natural, substituir crenças negativas por crenças positivas. Não precisa ser um processo longo, chato e doloroso. Você pode tratar a naturalidade da sua prosperidade até mesmo enquanto você está dormindo. Eu estudei durante alguns anos um método que funcionou pra mim e eu quero compartilhar contigo, se você me permitir. Logo aqui abaixo na descrição, eu deixei um link que vai direcionar você pra uma página. É o primeiro link da descrição. E ao clicar neste link e ler o que será revelado nessa página, não tem mais volta. Literalmente você terá em suas mãos a informação necessária pra entender como você foi programado pelo mundo à sua volta. E saberá como mudar isso através de uma forma muito simples, de uma forma muito fácil. Essa é a verdade. Simples, fácil e rapidamente. Entenda isso como uma oportunidade. Entendido? Bem, agora me diga. Fez sentido o que foi dito? Você já pode ver um ou mais desses sinais que foram compartilhados aqui. Há quanto tempo você me acompanha? E nesse tempo que você me acompanha até agora, qual é o seu progresso? Eu vivo perguntando aqui pra você, né? Eu vivo dizendo, na verdade. Me conte o seu progresso. Como é que foi a experiência de fazer aqui essas técnicas? Como é que foi a experiência de aplicar isso que eu estou compartilhando? Sempre tenha o hábito de contar o seu progresso. Isso pode contribuir tanto com você, porque você vai ter uma clareza da sua evolução, assim como também você vai contribuir com mais pessoas, através do seu comentário, que talvez você julgue comentário simples. Então, me conte o seu progresso aqui nos comentários. Me diga se você pode ver um ou mais sinais destes que eu acabei de compartilhar. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se inscreva e me acompanhe também no Instagram, arroba canal Misael Michel. Todos os dias eu estou interagindo e respondendo perguntas também por lá. Se você ainda não me acompanha, vai lá, me faça alguma pergunta. Assim que possível, eu estou respondendo. Perfeito? Um grande abraço para você. Parabéns por ter assistido esse vídeo. E se você deseja saber a forma mais rápida que eu conheço para reprogramar a mente para a prosperidade, acesse o primeiro link aqui na descrição. Até a próxima. Tchau, tchau.